E aí, babies! Tudo bem com vocês, meus amores? Tá começando mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o William Baladares, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, meus amores, eu vou mostrar pra vocês uma festa cheia de alegria, cheia de cores, além de dicas e ideias sobre o tema circo. E vou mostrar pra vocês também, gente, a montagem de uma decoração que eu fiz no tema circo rosa, que ficou a coisa mais linda. E uma coisa que eu acho que muita gente ainda não sabe, que é o significado da festa no tema circo, gente. Existe, sim, um significado e uma tradição por trás desse tema. Por isso, não é à toa que é um dos temas mais pedidos aí para as festas de um ano. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative as notificações clicando no sininho, e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Bom, e antes de começar, eu quero deixar aqui pra vocês uma dica, que é o canal Tudo para a Sua Festa, do Bruno e da Fabiana. Eu adoro o canal deles, porque lá eles mostram várias dicas, né, de decoração, além de montagens, do it yourself, ideias aí de decoração com balões, ideias de vários temas. Então, se você gosta de decoração pra festa, se você é decorador, ou se você quer entrar pro ramo, de repente, é um canal onde você vai ter bastante ideias e dicas. E eu vou deixar o link do canal deles aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Pra vocês depois estarem acessando. E agora, bora para o nosso vídeo do tema circo. Vamos começar, então, pelo significado do tema circo. Muita gente sabe que é um tema bem comum, é um tema que já é antigo, apesar de estar sempre se reinventando. Mas você aí sabe qual é o significado de fazer uma festa no tema circo, de escolher esse tema, e de por que tantos papais escolhem esse tema para a festa de um ano dos seus filhos? Bom, então vou responder a pergunta. Diz a lenda que escolher o tema circo pra festa traz sorte e alegria pra criança, gente. Não é à toa que é um dos temas mais pedidos e um tema que tá sempre se reinventando, tendo novas releituras, porque é um tema, gente, que tem uma tradição e um significado muito especial por trás. Bom, e eu sou uma pessoa, gente, assim, um pouco suspeita pra falar de festa no tema circo, porque, eu não sei se eu já falei aqui pra vocês, mas eu tive todas as minhas festas de aniversário. E dentro dessas festas, três foram no tema circo, gente. A de um ano, a de cinco anos e a de sete anos, gente. Então é um tema muito especial pra mim, é um tema que eu gosto bastante. E eu acho incrível como esse tema, gente, por ser um tema antigo, é um tema tradicional, mas é um tema que vem ganhando a cada ano novas releituras e novos formatos. Antigamente, prevalecia ali as cores vermelho, azul, dourado. A maioria das festas nesse tema seguiam essa palheta de cores. Então, gente, é possível você fazer uma festa circo na palheta de cor que você quiser. Você não precisa seguir ali, ai, tem que ser vermelho, azul e dourado. Não mais, gente. Hoje você pode se reinventar. Você pode colocar laranja, azul, Tiffany, rosa, lilás. Bom, e eu tive o prazer de estar decorando uma festa no tema circo rosa, que foi pra festa de um ano da Marjorie. Foi o primeiro espetáculo da Marjorie. E eu gravei um pouquinho da montagem pra vocês e também do resultado final. E vou mostrar pra vocês como ficou a horinha. E em seguida, eu vou falar pra vocês e vou mostrar as dicas do que você pode colocar na sua festa no tema circo, que fica muito legal. E que faz com que seus convidados fiquem encantados, gente. Então, bora ver como ficou a festa da Marjorie de um ano. Oi, meus amores. A gente tá aqui no salão, na montagem da festa Circo Encantado da Marjorie. A mesa principal já tá tomando forma. Aliás, já tomou forma, já tem o painel, já tem os móveis. Aqui a gente tá montando um cenário de entrada pra lembrancinhas e pra fotos. As mesas dos convidados a gente já posicionou no salão. E já colocamos o centro de mesa, gente. Olha só. E olha só esse centro de mesa, que coisa mais linda, gente. É que ele tá colado. Olha só, gente. É um balão transparente com o confete. Todo mundo se escondendo do vídeo, gente. Vamos aparecer. Vamos aparecer. E olha só, gente, essa mesa. Que coisa mais linda que tá ficando. Com o painel sublimado. Os personagens. Olha só, gente. Que lindo! Tô amando, gente. A gente tá correndo aqui. Olha só, gente. Aqui são as porcelanas. Onde vão os doces, os pirulitos. Agora, olha que coisa mais linda esses personagens que a gente alugou pra colocar na mesa. Gente, olha só. Mostrar os detalhes pra vocês. Ainda não tá tudo posicionado. Ainda tem que acender as luzes. Aquele coelho, gente, ele sobe e desce da cartola. Olha o bolo, que coisa mais linda, personalizado. Olha esses arranjos que vão pra mesa principal. Que coisa mais linda. E aí, ali tem alguns vasos. E tem mais outros vasos que são azul e rosa pra tá colocando os arranjos, gente. E aí, ali tem alguns vasos. E aí, ali tem alguns vasos. E aí, ali tem alguns vasos. Bom, e na decoração, no tema circo, você pode pirar com a sua imaginação, gente. É um tema que você pode usar e abusar da sua criatividade. Porque são muitos elementos que você pode tá colocando na montagem desse tema. Você pode tá usando vários formatos e tamanhos de mesa em várias cores. Então, mesa colorida, mesa branca. Você pode usar cilindro. Você pode usar paradores. Fica muito legal. Você pode fazer essa jogada aí com os móveis. Porque o tema permite. E uma coisa que pra mim não pode faltar nesse tema são bexiga, gente. Pra mim, elas trazem toda a diversão e alegria que precisa ser retratada nesse tema. E hoje, tá muito em alta o arco desconstruído. E como a montagem de uma decoração nesse tema é mais descontraída, é mais divertida, esse arco combina super com o tema circo, gente. Então, você pode usar várias cores, já que é uma decoração mais colorida. Balões de diversos tamanhos. E você pode fazer um arco que seja só na metade do seu painel. Ou na entrada da sua festa. Fica bem bacana, fica bem legal. Então, a nossa segunda dica é que você use bastante bexigas na decoração. E a nossa terceira dica é sobre o convite, gente. Que tal você fazer o convite no formato de ingresso de circo, gente? Eu tenho certeza que seus convidados vão ficar ainda mais ansiosos e animados para a festa. Porque o convite é a primeira impressão que a pessoa vai ter na sua festa. Então, se o seu convite conversa com tudo que você vai ter na sua festa, gente, maravilha. Porque isso faz com que as pessoas fiquem ainda mais ansiosas. E às vezes você gasta tanto, você planeja tanto uma festa. Então, você tem que fazer um convite que esteja de acordo com o que você vai estar oferecendo ali. Ao momento que você vai estar proporcionando aos seus convidados. Então, você fazer o convite no formato de ingresso, eu acredito que mexe com a imaginação do seu convidado. E faz com que o seu convidado fique ainda mais ansioso. E com a sensação de que ele não pode perder essa festa. Bom, meus amores. E outra coisa que eu acho que não pode faltar na sua decoração do tema circo. São os itens luminosos. Olha o que são os itens luminosos. São decorações como essa daqui, gente, ó. Que é um balão luminoso. Eu não sei se tá focando. Tá focando. Agora sim, gente. É um balão de madeira que eu comprei na 25 de março. E ele tem essas luzes de LED, gente. Além desse balão, também existe outro formato de luminosos. Que é, por exemplo, essa letra aqui. Que eu já tenho há bastante tempo aqui em casa. E por que que eu acho que não pode faltar esses itens luminosos na decoração? Porque, gente, na maioria dos circos, quando a gente passa ali na frente, tem um letreiro luminoso. Tem aqueles fios com várias lâmpadas penduradas ali na tenda do circo. Então, você tem que retratar os elementos que tem num circo. Então, a sua decoração tem que tá bem iluminada. E esses itens luminosos fazem toda a diferença na sua mesa, gente. Não são caros. Tem de várias formas e opções na 25 de março. Ai, Uria, mas eu não moro em São Paulo. Não tem uma 25 de março com tanta opção assim. Não tem problema. Existem várias lojas na internet. Como a loja Lembrança Chique. Como a loja H.E. Vota. Que tem itens luminosos maravilhosos. Esses dois aqui, eu comprei pela internet na H.E. Vota. É uma loja que tem na 25 que eu conheço. Mas eu acabei comprando pela internet pela facilidade, gente. Então, anota essa dica que não pode faltar itens luminosos na sua decoração de circo. E já que nós estamos falando de retratar o tema, de fazer com que seus convidados sintam-se realmente dentro de um circo, ou o mais próximo disso, que tal colocar um carrinho de pipoca, gente, na sua festa? Todo circo tem um carrinho de pipoca, tem um negócio de algodão doce, né, gente? E esses são os serviços que a gente encontra hoje no universo das festas. Existem várias empresas que vão com carrinhos de pipoca, carrinho de hot dog. Então, fica muito bacana você colocar, de repente, aí um carrinho de pipoca, um carrinho de hot dog, um carrinho de algodão doce na sua festa. Porque vai fazer com que seus convidados sintam-se realmente em um circo, gente. E aí, então, se você for vendo, são formas que você pega alguns elementos que você encontra ali no circo, e você vai colocando na sua festa, gente. Isso, com certeza, vai deixar a sua festa muito especial, e vai fazer com que seu convidado lende da sua festa com muito carinho e com boas recordações. E pesquisar bastante o tema. Então, aí o tema circo, tá bom, legal. O que eu posso pegar que tem num circo, que eu posso colocar na minha festa, que vai fazer com que meus convidados sintam-se realmente em um circo ou mais próximo disso. Gente, e já que é uma festa no tema circo, que tal você contratar um show de mágica ou um show de um palhaço pra estar divertindo ainda mais esse momento, sendo uma atração para as crianças, né? Isso vai fazer com que sua festa torne-se ainda mais inesquecível, gente. Bom, e não se esqueça dos itens personalizados que eles vão estar completando a sua decoração e deixando-a ainda mais linda, gente. Esses itens personalizados que eu falo são essas caixinhas que vocês compram pra estar colocando doce, que são personalizadas no tema, com o nome do aniversariante. E tem também, gente, os doces personalizados, que aí são bombons, trufas, pão de mel, cupcake, a maçã de chocolate. São doces que deixam a decoração ainda mais linda. Ai, William, mas os doces personalizados são muito caros. Mas você não precisa fazer uma quantidade, gente, enorme. Você pode fazer ali só pra estar usando na decoração e você pode servir depois doces tradicionais. Tá ótimo, tá bom? Você não precisa fazer 300 doces personalizados. Não, faz a quantidade pra você colocar na mesa e serve os doces tradicionais. E pra finalizar, uma dica que eu dou é que você use balões de gás hélio na decoração, gente. Fica muito legal, fica muito bacana. Eu acho que pra qualquer decoração, na verdade, já fica legal. Mas no tema circo, eu acho que fica ainda mais interessante. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu amei fazer a festa da Marjorie de um ano no tema circo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. a sua dica para esse tema, se você já fez uma festa nesse tema e teve alguma ideia diferente. Vamos compartilhar a ideia, gente. A gente tá aqui pra isso. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações. Deixe o seu gostei nesse vídeo. E tem, gente, o meu Instagram. Se você ainda não me segue, bora me seguir, gente. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha esse vídeo com quem ainda não decidiu tema para a festa. É um tema muito legal, muito divertido. e que tem todo um significado por trás. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo aqui do canal.